Olá, eu sou o Donatinho José e este é mais um episódio do podcast Fora de Série. Hoje trazemos-lhe The Sympathizer. Este Sympathizer é um dos objetos mais curiosos das séries que saíram este ano e eu acho que já está na minha lista de top 5 séries do ano. Esta já garantiu um lugar, nem que seja só pelo primeiro e segundo episódio. Conan Must Go. É engraçado dizer que a origem deste Conan O'Brien Must Go se deve, antes de mais, a um podcast. Exato, exato. Portanto, temos de salientar isso. Ted Lasso. O Ted Lasso para mim tem uma das melhores primeiras temporadas. É incrível, é incrível. E El Inocente. E eu nem me lembrava deste El Inocente. Estava na minha lista, tinha acabado de ver qualquer coisa e pensei, o que é que vou ver a seguir? El Inocente. Eu não sei o que é isto. Então, pronto, vamos lá ver o que é. Opa, espera aí. Comigo estão, como habitualmente, Daniel Mata e Rui Alves de Sousa. Olá. Ora viva. Ora viva, João. Mas também... João. Por acaso, João não tem... Eu estava a pensar aqui. Já estávamos a falar para o João Bacalhau. Já estava a falar para o convidado. Ora bem. Mas também nos faz companhia João. Esse sim. João Bacalhau. E agora diz. Ora viva Diamantino. Olá, Diamantino. Olá, João Bacalhau. Radialista da RDP Internacional. O que tens feito na RDP Internacional? O que é que eu tenho feito? O que é que ele não faz? É a RDP Internacional. É uma rádio de paus para toda a obra porque, pronto, fazemos tudo e mais há uma coisa. Mas eu e a Karina Jorge fazemos de segunda à sexta, dez da manhã até à uma da tarde. E depois, pronto, há muito trabalho de bastidores, parte da coordenação, que também tenho desde há uns meses e, de vez em quando, assim, uns especiais hitos. Assim, o último que me criou alguns cabelos brancos, que me dá muito gozo, mas poucas horas de sono, foi o do Festival da Canção. Ah, bom. Sim. E, para além disso, também fiquei a saber, porque eu andei a pesquisar, que és um homem de muitos interesses, verdade? Certo, sim. Desta gastronomia, não sei o que mais. Sim, sim, comer, 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 para mim é um prazer incrível. Eu tenho aquela coisa de, gosto de estar a jantar, a falar de comida com as pessoas com quem estou a jantar e, se estiver a dar qualquer coisa sobre comida na televisão, estamos a ver ao mesmo tempo. Um dos meus podcasts favoritos é a RDP Internacional, que é o Chef XA. Oh, o da Tiago e o Mano Assange. Epá, e eu já aprendi muito sobre comida, eu ainda não ouvi todos, porque são muitos episódios e bem, mas é um excelente podcast que eu recomendo. Vai para cinco anos. Recomendo, cinco anos já. É verdade. Ora bem, e um desses interesses do João é ver séries televisivas, verdade? Sim, 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 sim. Enquanto como. Não, porque o meu momento de ver séries televisivas é quando me deito. Ok. Os meus dias são extremamente cheios, então eu, a certa altura, não estava a conseguir ver séries durante o dia, não havia altura, então pensei, então vai ser quando me deito. Se forem cinco minutos, são cinco minutos que eu vejo. Se forem dez minutos, se for uma hora, se for meia hora, é o que eu vou ver, mas vou avançando nas séries. Não tanto como conseguia ver de antes, mas continuo a conseguir. E o interessante é que eu me tornei um homem de séries em vez de um homem de filmes há alguns anos. Porque... A obrigação temporária. E acho porque o nível das séries, de repente, deu um salto. Ou eu é que não estava atento, também pode ter sido isso, mas acho que deu um salto imenso e começou a agarrar-me. E a oferta tornou-se quase omnipresente, não é? Sim. Há séries em todo lado. Antes nós tínhamos que esperar para a série dar a dada altura. E eu acho que a série saltou também e cresceu também, mais do que de qualidade de popularidade. Com a qualidade sempre existiram boas séries. Já aqui falámos de séries de anos 60, 70, 80, sempre boas séries, mas muito menos do que agora. Mas também por causa dessa facilidade de consumo e da quantidade de ecrãs que se pode ter e do facto de ver uma série de 20 minutos, é aquele tempo certo antes de nos irmos deitar. E se calhar ver um filme de duas horas já não é aquele tempo certo. Eu ontem estava a pensar, por acaso lembrei-me disto, nem foi por vir aqui falar convosco hoje, que houve uma altura em que eu andava a ver The Americans, que também gostei muito, vi aquilo de uma ponta à outra, e que usava todos os bocadinhos que tinha. Então às tantas eu punha episódios no meu telemóvel e ia a descer aqui a rua da RTP até lá abaixo, até ao parque das lições. É um país 6, 7 minutos. Não, é muito mais. É muito mais tempo. Enquanto vais a ver uma série fica mais tempo. Não acredito, e para. E ia a descer a rua e ia ver episódios e conseguia avançar nas minhas séries assim. Uau, era interessante. O João Bacalhau escolheu para este episódio do Fora de Série, não uma, mas duas séries televisivas. Lá mais para a frente vamos conhecer estas duas propostas. Para já, recuamos até à fase final da Guerra do Vietnã, foi nesse período que um capitão da polícia, no antigo Vietnã do Sul, mas com grande simpatia pelo regime comunista, viaja para os Estados Unidos. Apesar de estar longe do conflito, continua a manter o hábito de espionar o que lhe causa uma espécie de dilema entre o que foi e a nova vida que leva. Portanto, partimos daqui para esta série de simpatizas, não é verdade? Sim, partimos daqui para muitos sítios, na verdade. Este simpatizas é um dos objetos mais curiosos das séries que saíram este ano e eu acho que já está na minha lista de top 5 séries do ano. Esta já garantiu um lugar, nem que seja só pelo primeiro e segundo episódio. A série chamou-me logo a atenção por ser uma série produzida e criada por um realizador que eu gosto muito, que é o Parque Chanbu, que realizou, entre outras coisas, o Old Boy, que é um dos meus filmes favoritos e outros tantos filmes que ele fez muito bons, ele tinha já feito cinema na América com um filme que é o Stoker, com a Nicole Kidman. E que não correu muito bem. E que não correu assim tão bem. Apesar de não ser um mau filme, é uma espécie de um Hitchcock, mas é um Hitchcock mais fraco e o Parque Chanbu é um realizador muito criativo visualmente, narrativamente, é muito interessante. Mas esta é para aí a segunda série que ele faz, não é? Porque ele também fez a rapariga do tambor, ou não? Não tenho a certeza. Mas acredito. Desculpa. Também não tenho essa informação, por acaso. No entanto, partindo aqui do Sympathizer, o trailer chamou-me imediatamente a atenção. É produzido pela A24, que já aqui falamos, quando foi o caso da Richa. Sim, sim, sim. E esta produtora tornou-se recentemente uma espécie de um selo de qualidade, ou pelo menos um selo de uma certa liberdade dada a autores e a criadores dentro do meio. E aqui esta Sympathizer, que, tal como eu disse, tem um trailer muito chamativo e uma das coisas que o trailer tem é um Robert Downey Jr. Pá, e em cinco ou seis caracterizações diferentes e o trailer faz questão de mostrar isso. E por vezes fica irreconhecível, não é? Sim, sim. E ele fica irreconhecível não só na caracterização, como na forma como ele depois faz a cada uma das personagens. Mas o que é que eu digo, quando eu menciono que a série começa como uma espécie de um thriller de espionagem e parte para outras coisas, é porque a série depois evolui para tudo e mais alguma coisa. Torna-se sátira, torna-se um drama histórico e, acima de tudo, torna-se um palco incrível para este ator que eu nunca tinha visto antes, que é o que se chama, e eu vou provavelmente estragar este nome, mas chama-se Hoa Xuande, que é a personagem principal, é o capitão, e ele é incrível, é um poço de carisma este homem, chamem-no para mais coisas, chamem-no para muito mais séries e filmes que ele merece. Sabes que ele é australiano, mas de ascendência vietnamita. Não procurei a árvore neológica do senhor. Mas é verdade. Mas fiquei curioso porque ele é de facto uma figura diferente, ou seja, não se consegue identificar imediatamente uma proveniência. E também é isso que eu acho que a história acaba por ser acerca de, que ainda há pouco estavas a falar, deste lado sul e lado norte na Guerra do Vietnã, mas a série depois vai para muitos outros títulos para além disso. Depois, na realização, temos não só o Parque Xanú, como temos o Fernando Meireles, o saudoso realizador de coisas como Cidade de Deus, coisinhas fraquinhas. E ainda um tal Mark Munden, que eu não conheço. Que é o único que eu não conheço, exatamente. Mas é uma série que está cheia de grandes ideias de realização, grandes ideias de argumento. Vale muito, muito a pena ver. estar na HBO Max e eu desafio que os meus colegas de painel irem ver também. Eu tenho muita curiosidade. Deixa-me só dizer primeiro que se confirma se o Parque Xanú realizou a Little Drummer Girl, a adaptação em seis episódios do livro de John Le Carré. E há pouco vocês estavam a falar desta mudança das séries e da nossa relação com as séries e também é muito interessante ver estes grandes realizadores estarem a fazer estes projetos. Não sei se será a longo prazo uma coisa a que o Parque Xanú que se vai dedicar mais, porque ele entretanto, entre estas duas séries, fez um filme que é o Decisão de Partir, que é bastante bom e ele continua interessado no meio do cinema, mas gosto de ver estes realizadores atentarem a televisão. Isso é uma coisa que de facto já houve nos anos 90, o Lars von Trier e o David Lynch e por aí, mas cada vez é mais comum. E ainda bem, porque eu tenho mesmo muita curiosidade de ver estes simpatais. Até muito bom aspecto. O que tu sentes curiosamente é que aqui é claramente cinema, só que durante muito tempo. Isto podia ser um filme, para já só temos quatro episódios, isto podia ser um filme das horas que esta série for ter. Porque o nível de produção, a forma como cada uma das cenas é abordada, não é apenas uma série de diálogos, onde muitas séries caem, porque é o recurso natural das séries, a série é muito mais o lugar dos diálogos do que o cinema. É um conteúdo, conteúdo é uma palavra que eu agora odeio, portanto vou evitar, mas é uma oferta, prefiro do que conteúdo, que tem esse lado de ser visualmente muito sofisticado. Tem transições absolutamente brilhantes, coisa que o Parque Jánuco já tem na sua filmografia. E é mesmo televisão premium do melhor que se faz e do melhor que se está a fazer. Vamos voltar à conversa dentro de instantes, onde estou a ouvir um bocadinho, um bocadinho do trailer desta série, do Sympathizer. É uma série bilingue, ou seja, fala-se em inglês, mas também em vietnamita, creio eu. Sim, os próprios títulos, as próprias coisas que vão aparecendo em grafismo ao longo da série aparecem nas duas línguas, porque a série existe nesse mesmo encontro entre duas culturas. Uma coisa que ainda não dissemos, a série é adaptada a de um livro, e o livro em si já tinha tido boas críticas, boa imprensa. Ganhou o Pulitzer em 2015. Exatamente. E é de um vietnamita que dá pelo nome, e agora vamos lá ver se eu consigo dizer isto, Viet Thanh Nguyen. Tenho a certeza que foi incrível, Dio Martino. O nosso público vietnamita pode ficar ofendido, mas enfim, tentámos o nosso melhor. Mas é isso, ou seja, acaba por partir, quando se adapta um livro a cinema, corta-se imensa coisa, quando se adapta a séries pode-se cortar um bocadinho menos. As críticas dizem que não tem a mesma profundidade que o livro, no entanto, e este cheiro te mostra um bocadinho isso, tem um lado também de se divertir um pouco com o formato, e de ser uma coisa um bocadinho mais, não vou dizer leve, mas mais subversiva, e acho que é nesse espaço que consegue encontrar também um lado bastante interessante, e que também já vem também do cinema do próprio Parque Chanlouk, que não é nunca um drama linear, nem nunca uma comédia linear, é sempre muita coisa ao mesmo tempo, e sempre algo fresco e novo, e esta série é exatamente isso. João Bacalhau, escapou-te do radar, ou tinhas conhecimento da existência deste sympathizer? Escapou-me completamente, porque eu nos últimos tempos até me tenho fechado um pouco, porque a minha lista de séries para ver é interminável, e cada vez que alguém me vem falar numa série nova, eu digo, não, 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 não posso saber, não posso saber, não posso saber, e às vezes falam-me mesmo e eu fico interessado e pronto, lá tem de ir para a lista, e a lista nunca vai chegar ao fim, é impossível chegar ao fim. É uma minissérie, portanto poderíamos partir do princípio de que se fica por estes sete episódios, no entanto, como se trata da adaptação do livro que falávamos há pouco, foi um livro que teve uma sequela em 2021, pode eventualmente pensar-se numa segunda temporada, mas para já é uma hipótese muito remota. The sympathizer está disponível na HBO Max. Nos últimos tempos, Conan O'Brien, antigo apresentador do The Late Night Show, tem viajado por vários países, desde a Noruega à Argentina, passando pela Tailândia e pela Irlanda. O resultado dessas viagens, em que O'Brien vai a um encontro de alguns dos seus fãs, foi o documentário de viagens Conan O'Brien Must Go, em que registro é que podemos ver o ex-apresentador de televisão, Rui Alves Sousa? Olha, Diamantino, antes de mais é engraçado dizer que a origem deste Conan O'Brien Must Go se deve, antes de mais, a um podcast. Exato, exato. Portanto, temos de salientar isso. O Conan tem um podcast que eu gosto muito de ouvir, que se chama Conan O'Brien Needs a Friend, em que ele fala com personalidades várias. Uma delas foi o Werner Herzog, o realizador que faz a voz-off do genérico deste Conan O'Brien Must Go, que é, de facto, muito divertido. E dentro do Conan O'Brien Needs a Friend, ele criou o Conan O'Brien Needs a Fan, em que ele pede aos fãs de todo o mundo para lhe mandarem mensagens e para depois poderem aparecer no podcast. Por causa disso, houve um séquito de fãs destes quatro países que o Conan visita, portanto a Noruega, Tailândia, Argentina e Irlanda, que ele decidiu ir visitar, ou seja, retribuir o amor que eles lhe têm de volta. E é claro que o Conan O'Brien é um apresentador, e é preciso dizer isto, é um apresentador muito diferente de todos os outros apresentadores de talk shows, não só porque soube reinventar várias vezes ao longo dos anos. Era para ter tido a joia da coroa dos talk shows, que era o Tonight Show, mas se forem investigar um bocadinho vão perceber que o Jay Leno fez-lhe ali um tropeção e as coisas não ficaram a favor do Conan, mas ele não viu isso como o fim da sua carreira, soube reinventar-se, criou o podcast, foi para outro canal de televisão, saiu da televisão e agora está totalmente dedicado ao digital, digamos assim. E ao longo dos anos o Conan, como tu bem disseste, também foi investindo muito nesta questão das viagens. Ele fez inclusivamente, antes deste Conan O'Brien Musco, um outro documentário de viagens. Sim, é o Conan Without Borders, que junta várias viagens que ele ia partilhando bocadinhos no talk show que ele teve na TBS, o Conan. E esse é um programa de viagens por o Idur, cada episódio vai a um país, a várias localidades desse país, muitas vezes acompanhado do Jordan Schlansky, que é uma pessoa que trabalha com ele, que ninguém sabe bem o que é que ele faz com a equipa do Conan, mas toda a gente gosta muito dele porque ele é extremamente irritante. É uma pessoa que acha que sabe muita coisa sobre tudo. e a dupla Conan O'Brien e Jordan Schlansky para mim está ao nível de um bucha e estica. Ah pá, sim. O Jordan Schlansky é aquilo que em português se descreveria como uns choninhas. Uns choninhas, exatamente. Esse termo tem sido muito usado neste podcast, sei curioso. É um dos nossos termos de ouro. Pronto, tu pegas nesse Conan Without Borders, que é um programa muito divertido, muito bem feito e que é, na verdade, apesar de toda a galhofa e palhaçada que vai para lá acontecendo, é um programa de viagens, e uma pessoa vai vendo este, e eu vi os episódios deste Conan O'Brien Must Go, e a ideia com que eu fiquei é que as melhores partes deste programa são quando temos o Conan a ser Conan, e a ser a pessoa completamente irreverente e imprevisível que ele é, ou quando aparece o Jordan Schlansky. Porque eu acho, e a ideia que eu tive, e já não é a primeira, já falei com algumas pessoas que também ficaram com esta impressão, é que ele fez o programa aí, trecou os fãs e se calhar os fãs não deram tanto como ele estava à espera. E, portanto, ele teve de ir inventando outras coisas para poderem encher pelo menos 40 minutos de programa. Isso acho que se nota logo no primeiro episódio, que é na Noruega. Que tem um momento muito bom, em que ele criou uma canção com um fã. I'm looking at the yours. Mas que, fora isso, de facto é... Mas, ao mesmo tempo, dá a possibilidade de ter gags incríveis como o do drone. Sim, sim. Que eu acho hilariente. E para quem já produziu, seja o que for, e para quem já filmou uma coisa, sabe perfeitamente que ter um drone é aquela coisa que, a partir do momento em que lá está, tu tens que usar. E o Conan usa o drone como um elemento narrativo e uma punchline. E eu achei que ele ia continuar com esse gag nos outros episódios, e pelo menos no segundo, que foi até onde eu cheguei, no segundo não o voltou a fazer. E se calhar ainda bem. Sim, sim. Mas eu acho incrível esta coisa que o Conan tem, que é, ele pega em qualquer formato, e o formato das viagens já foi sobrefeito por toda a gente e mais alguma, pega em qualquer formato e diz assim, ok, como é que eu consigo fazer isto da forma mais estúpida possível e imaginária. E ele faz, e tem imensa piada, porque ele, ao mesmo tempo, é uma pessoa extremamente inteligente. Então a abordagem consegue ser informada e desconstrutiva em absoluto. Sim. Apai, eu adoro o tipo de comédia dele, portanto isto é o tipo de coisa que eu ia sempre ver. Exato, e mesmo que não seja, que o propósito do projeto não tenha sido concretizado por culpa dos fãs, também não se sentirem à vontade. Sim, culpa. Ou etc. Sim, entre aspas. Qualquer coisa com o Conan O'Brien eu também vejo com todo o prazer, mas devo dizer que da parte dos fãs, os melhores episódios são mesmo os dois últimos, e o da Argentina então, que tem um pai que é artista, e a quem o Conan pede para fazer um mural com as três figuras mais queridas da Argentina, que é o próprio Conan, acompanhado pelo Messi e o Papa Francisco, um de cada lado do Conan. E é desse episódio que trago o excerto que vamos ouvir, porque é o momento em que o Conan está a falar com os filhos desse fã, e claramente a tecer ali uma diferença entre um filho e outro. Vamos ouvir. Vamos lá. You gotta beat Bundy é a melhor frase. Deixem-me só dizer que depois o Conan diz ao Mildo que está a brincar com ele e tal, que é para isto não passar por bullying, mas são estes momentos de interação do Conan com as pessoas que de facto faz com que qualquer coisa em que ele apareça valha a pena. E que é o que torna também o podcast... Hilariante. Hilariante. O podcast já tem vários anos, já tem 5 ou 6 anos, e lembro-me ter começado a ouvir e o podcast foi evoluindo, e este lado de interação com os fãs é uma coisa mais recente. E não só a assistente do Conan, a Sona Moffessian foi entrando cada vez mais no podcast, como o produtor, o Matt Gorley, e eles de facto também são um trio maravilhoso. Sim, é o segundo melhor podcast. Já ouvi dizer que é o segundo melhor podcast que existe. O primeiro é o nosso. O primeiro é o fora de série. O primeiro é o pequeno podcast, não tem nenhum chamado fora de série. Não sei se já ouviram. João Bacalhau, olha, coloca aí na agenda, Conan O'Brien must... não must nada. Must, must. Must, must. Conan O'Brien must go. São só 4 episódios. É, portanto, não vais perder muito tempo e se calhar vais... Não, o tempo nunca é perdido, o problema é encaixar mais qualquer coisita. Isso é que é o problema. Há séries que são tempo perdido. É verdade, é verdade. Sim como o hijack, lá está. Vou levar com essa desde o primeiro episódio. Não se sabe ainda se as viagens de Conan O'Brien vão continuar. Ah, espero que sim. Tudo dependerá do sucesso destes 4 episódios. Conan must go está disponível na HBO Max. E agora sim, as séries escolhidas por João Bacalhau para este episódio do podcast fora de série. Ted Lasso, o técnico de futebol americano universitário. Ted Lasso vai para Londres para treinar o AFC Richmond, uma equipa que não existe na realidade. Uma equipa de futebol que está em dificuldades. Pode parecer estranho e curioso a passagem de treinador de futebol americano para uma equipa de futebol inglesa. Mas o que é certo é que já aconteceu na realidade. João Bacalhau, o que tens a dizer sobre este Ted Lasso, sobre esta série? Eu comecei a ver o Ted Lasso, nem sei bem porquê, porque a série apareceu na minha lista, já não me lembro de onde é que veio a recomendação, não faço a mínima ideia, pela descrição, lendo agora, quer dizer, o que eu pensaria é, isto é uma Americanice que não vai funcionar com o público europeu, que percebe qualquer coisa de futebol, mas depois não. Então, é bastante interessante, eles exploram lá, como não podia deixar de ser aqueles avões dos americanos de não perceberem nada de futebol, que se calhar já não é tanto assim, não é? O soccer. O soccer, que na verdade é um termo inglês, que foi para os Estados Unidos, li isso há uns tempos. Mas eu comecei a ver, eu gosto de futebol, mas eu não sigo futebol com muita intensidade. E comecei a ver o Ted Lasso, como vos digo, já não sei bem porquê, mas fiquei... Pois, a única série de futebol que eu vi na vida foi o Campeões Oliver e Benji, não vi mais ninguém. E se conta, e se conta. Tem tanto de futebol, digo-te já, tem tanto de futebol como o Ted Lesso. Se calhar, não sei. Futebol realista, tem tanto de futebol como o Ted Lesso. Sim, estava no filme oriental que vi uma vez de futebol, mas que era... Shalem Soccer. Era horrível. E o golo, muito engraçado. O golo é horrível. E assim, vocês andam em busca das piores produções sobre futebol. Há muito poucos. Eu gosto do Fuga para a Vitória. Exatamente, há dois filmes de futebol que não são totalmente horríveis, o Fuga para a Vitória, e um filme que é o Damned United, com o Michael Sheen, realizado pelo Tom Rupert Campbell, a única coisa de jeito que ele fez na vida. E esse filme é bastante bom, mas séries de futebol, não. No entanto, o Ted Lesso. João, imagino que a coisa não corra muito bem. Não sei, mas pelo menos eram essas as expectativas de quem o contratou, ou seja, que corresse mesmo mal. Sim, sim. Qual é a nossa política de spoilers aqui? É médio. É sapateando à volta. Sim, mas acho que esta parte podemos dizer porque aparece nas várias sinopses, que é o Ted Lesso é contratado para o EFC Richmond, não para que o EFC Richmond consiga voltar a bons tempos, ou progredir, ou qualquer coisa assim, mas para afundar de vez. Isto porque a presidenta, dona do clube, ficou com o clube depois de se ter divorciado do marido, que aquilo foi uma relação difícil, o marido não é propriamente uma joia de pessoa, mas ele gosta muito do clube, e o clube é a vida dele, e então o que ela quer fazer como vingança é destruir o clube, fazer daquilo a pior coisa possível, então contrata um técnico de futebol americano, o que não está a contar é que ele, mesmo não percebendo nada de futebol, mas pronto, traz o Coach Beard com ele, o Adjunto também, é que ele é um otimista que é impossível de quebrar. Tem força de vontade, pronto. Por mais coisas que lhe aconteçam, ele é um otimista, portanto ele acaba por ser um treinador de pessoas. Um coach. Um coach, é verdadeiramente um coach, não é um manager como no Reino Unido, é um coach. E depois a parte técnica fica para o Coach Beard, e depois também para o Nate, que anda para lá, que na altura é um roupeiro, mas depois começa a chegar-se à frente e a pensar futebol. Já pensava, mas não tinha a hipótese de mostrar. E tu viste a série toda? Eu estou na terceira temporada, nesta altura, mais ou menos a meio da terceira temporada, que é a última. Na verdade foi onde eu fiquei. Eu estou a notar que tem... está... não sei se é de cair. Pois, não sei. O Ted Lassl para mim tem uma das melhores primeiras temporadas. É incrível. De sempre. É muito boa. Pegando numa premissa, a série é baseada num sketch do SNL, que é chamado An American Coach in London, por mais que tem mesmo a formulação do American Werewolf in London. E eles conseguem pegar numa premissa de um sketch e fazer uma série que é uma espécie de uma ode ao humanismo, que é aquela primeira temporada, e cheia de boas intenções e boa onda. Não sei explicar isto melhor. É uma espécie... é o que tu disseste há pouco. O otimismo inabalável daquela personagem é o que torna a primeira temporada tão tocante. Que é o que acaba por ser. É uma comédia que acaba por ser altamente tocante naqueles últimos episódios. E eu acho que a segunda temporada foi estragando e nem sequer me aventurei a ver até ao fim a terceira, porque eu acho que quiseram de reverter e inverter a série para outra coisa, para um drama, para uma coisa mais complexa. E eu acho que se perdeu um pouco da beleza, da simplicidade daquela primeira temporada. Vamos ilustrar a nossa conversa com um pouco do som desta série, Ted Lasso. Refira-se que o protagonista e um dos criadores da série é nada mais, nada menos do que Jason Sudeikis, que já estamos habituados a ver em filmes de comédia, portanto. Sim, de qualidade variável. Sim, também é verdade. Mas é engraçado, pegando naquilo que o Daniel estava a dizer, eu também só vi a primeira a temporada do Ted Lasso e nem sequer cheguei a ver a segunda, foi deixa ficar. E acho curioso essa viragem, e era por isso que eu estava a perguntar se já tinhas visto tudo ou não, porque eu ouvi muitas opiniões muito diferentes sobre o final. Ou seja, pessoas que acharam que aquilo ficou uma desgraça completa e outras pessoas disseram que não, que aquilo deu uma volta tão bela e pronto. Eu fico no primeiro desse grupo que achei que no início eles encontraram ali um, como se dizem em francês, um lightning in a bottle, que depois perderam um bocado naquela segunda temporada com coisas que não eram assim tão relevantes e com uma profundidade que nem sequer é assim tão interessante. Tens essa ideia, bacalhão. Eu, a primeira temporada é sem dúvida a melhor, gostei da segunda também, na terceira ainda estou a tentar perceber o que é que se passa ali, não está a ponto de eu dizer não, isto está estragado, já não quero ver isto, ou já está a ser com esforço que estou a ver, não, isso não estou a sentir. Agora, o que eu tenho notado é que há um episódio louco por temporada, talvez na segunda e na terceira, segunda temporada há aquele do Couch Beard a ir a pé para casa, terceira temporada há o da Amsterdão, pronto, não sei. Na segunda temporada também há aquele episódio do funeral, que para mim foi uma experiência dolorosa. A sério? Sim, no sentido em que achei tudo muito aforçado, achei um episódio dramaticamente muito fraco e então foi aí que eu me perdi. No entanto, também nessa segunda temporada há momentos antes um confronto entre o pai do Jamie Tartt e o próprio Jamie Tartt e depois que envolve também o treinador, eu isso já achei forte. Ou seja, acho... E isso estava por resolver desde a primeira temporada. Exatamente, e acho que a segunda temporada continua a me agarrar porque tinha momentos brilhantes e tinha momentos que eu achava muito, muito fracos e tenho pena. Na terceira temporada há um momento por resolver, que eu não sei se vai ser resolvido ou não, que é entre o Ted Lasso e o Nate. Claro. Porque até onde eu já vi, quase vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, e o Nate falta a fazer um face turn, não sei. Pronto. Estou neste ponto. A série foi concebida para ter apenas três temporadas e 34 episódios. No entanto, alguns responsáveis da Apple TV não colocam de lado a possibilidade de acontecerem alguns spin-offs ou, quem sabe, até uma quarta temporada, mas será uma hipótese muito remota. Mudando de capítulo, mudando de série, este é espanhol, apesar de se basear num romance escrito pelo norte-americano Arlen Coben. Estou a falar de El Inocente, mais uma escolha de João Bacalhau. João, o que nos trouxeste? Eu trouxe El Inocente porque há uns anos descobri o Oriol Paulo, que é um senhor que... Parece nome de bolacha, não é? Oriol Paulo. Sim, ele adora filmes com twists, com muita tensão, em que de repente descobres mais qualquer coisa sobre uma personagem, aquilo muda tudo. Ele fez aquele filme que é o Contratiempo, não é? O Contratiempo, sim. Foi o primeiro filme que eu vi. Eu costumo dizer que foi... Eu não vejo muitos bons filmes, muitas vezes, mas no mesmo dia eu vi o Twelve Angry Men, que adoro, e vi esse filme. E foi um dia incrível na minha vida. Foi um som dupla, de fato. Mas não estava à espera, não estava à espera, foi uma recomendação. E a partir daí fui ver o que é que este Oriol Paulo já fez mais. E a partir daí tenho estado a fazer tudo. E eu nem me lembrava deste El Inocente. Estava na minha lista, tinha acabado de ver qualquer coisa e pensei, o que é que vou ver a seguir? El Inocente. Eu não sei o que é isto. Então, pronto, vamos lá ver o que é. Opa, espera aí. E o que é que acontece? Tu vês o primeiro episódio. E vês o primeiro episódio e pronto. Ok, isto é Oriol Paulo por todo o lado. Acontece mais uma coisa e há aqui mais um mistério, outra coisa. Acaba o primeiro episódio. E começas a ver o segundo episódio e pensas, espera lá, isto é uma antologia. Se calhar isto é uma antologia. Eu não estava à espera porque não tem nada a ver. Até que no último momento do segundo episódio, apre-se uma porta e tu percebes, está tudo ligado ao primeiro episódio. E depois disso ainda tens mais uns quantos na série. Convém falar da premissa da série. Sim. Portanto isto... Será que convém? Porque isto é daquela série, sei lá que é bom ver sem saber. Não, basicamente trata-se de um homem que se envolveu numa briga e matou acidentalmente um outro. Foi para a prisão, sai da prisão, tenta reconstituir a vida com a Olivia, vai casar com ela. Mas não é tarefa fácil porque vão acontecer outras coisas que vão amecer de destruir a vida deste casal. Portanto é isto. Sabes que eu não vi a série, mas vi o Contratiempo e parece-me que o Oriol Paulo faz aquele tipo de filmes que eu acho muita graça porque são filmes que são um jogo, não é? E são tipo uma caixa de bombons que tu vais descobrindo aos poucos. Não sei se mais do que uma vez esses filmes funcionam, mas lembro-me de ver o Contratiempo e estar deliciado com cada reviravolta. Aquilo conta várias vezes a mesma história, mas de perspectivas diferentes e o bom torna-se mal e o mau torna-se bom. E há ali uma série de detalhes. Eu gosto muito. É um quebra-cabeças muito interessante e agora estou mais curioso para ver o Ellie Inocente, mas viste tudo já? Ainda não. Não, o Ellie Inocente eu já vi tudo. Já vi tudo. Esse já está completo. E mantém até ao fim o interesse? Mantém até ao fim, mas o que vai acontecendo aqui é que tu, à medida que vais avançando os episódios, tu já sabes mais partes da história, portanto o que tu começas a ver é outra perspectiva da história. Portanto começas a encher buracos na história que nem sequer sabias que existiam até àquele momento, mas fica bem interessante e como não podia deixar de acontecer no episódio final, se calhar um pouco já previsível, mas há um twist. Ah, muito bem. Há sempre um twist. Vamos aqui ouvir um excerto do som desta série em espanhol. Te llamas Mateo Vidal. Nunca pensaste que o nome poderia volver a nascer duas vezes? Mas tu o fizeste. Embarazada? Sim, de quatro semanas. Pois se nos vamos mudar, melhor que seja pronto. Antes de que me comece a cratar a barriga. Sempre me parecia estranho como reapareceu Olivia em tua vida. Olivia, Olivia, estás aí? Não pode ponerse. Por que não pode ponerse? Isso tendrá que contártelo ela. O destino. Outro accidente do destino. Quantos accidentes do destino crees que detecam por vida, Mateo? Não é que seja um erro crasso, mas eu devia ter dito que era em castelhano. Em castelhano. Quantos accidentes do destino? Isto é feito acidente da série, pelos vistos. Mas eu sou muito fã destes filmes e séries de quebra-cabeças em que, de facto, te envolvem numa história que tu nunca sabes onde é que vai parar, mesmo que lá está. Depois à segunda ou à terceira vez já não tenho a mesma piada. E estava-me a lembrar de um filme, talvez dos anos 80, que se chama Death Trap, que é do Sidney Lumet, que tem o Christopher Reeve, um ator sempre muito subvalorizado, e o Michael Caine. E esse filme, eu acho que vais gostar. Fica a dica, João. Porque é desses também que têm voltas e revolutas não tão intensas como as do Oriol Paulo, mas também é precioso. E o Slough, Autópsia de um Crime, com o Lawrence Olivier. E também o Michael Caine, é engraçado. Não tinha pensado nisso. Ah, o Michael Caine está quase sempre lá. É isso, duas boas sugestões. O João Macalhau concordará com o facto de Oriol Paulo já ter declarado não ter planos para uma segunda temporada, de já ter adaptado toda a essência da obra original. Já adaptei o que tinha a adaptar. É verdade, João. E não precisava, não precisava. Não precisava. Está fechado. Eu gosto de séries curtas. Não tenho problemas com séries curtas. Já vi séries longas também, séries muito longas que tive anos e anos e anos com aquilo, mas não há mal nenhum numa série curta. Está contada a história. É uma boa história. Mas andaste a ver o serviço de urgência ou assim? Aceste anos e anos e anos. Não, andei a ver Walking Dead e todos os seus spin-offs. Ui. Ui. Amigos. El Inocente está... Agora se no próximo episódio tínhamos que ver Walking Dead, tínhamos só gravado aqui três meses. El Inocente está disponível na Netflix. De resto, na Netflix há imensas séries espanholas e com sucesso, diga-se de passagem. Sim, sim. Agradeço a presença no fora de série do João Bacalhau, radioalista da RDP Internacional. Quanto aos outros dois membros deste painel, o Rui Alves Souza e o Daniel Mota, vão estar de regresso já na próxima semana. Adiós. Adiós, amigos. Quanto às estreias, contem na Amazon Prime Video com a estreia de 99, série documental em três episódios, que recorda o ano em que o Manchester United conquistou tudo o que existia para ganhar, que foi em 1999. Na Netflix teremos a produção sul-coreana The 8th Show e a animação japonesa Garudan, The Way of the Lone Wolf. À Apple TV chega o drama biográfico de Big Cigar, A Fuga e a quarta temporada de Trying. É tudo por hoje. Até para a semana. Boas séries.